RKA4JL – Olá! Dando continuidade ao nosso curso, vamos comentar agora brevemente sobre o sistema básico de entrada e saída. O que você precisa ficar atento sobre esse assunto no dia do seu exame? Bom, no computador, nós podemos encontrar diferentes firmwares instalados, por exemplo, o firmware da placa de rede, o firmware da própria placa-mãe. Mas um deles, o mais importante de todos, é o firmware relacionado ao BIOS, ao sistema básico de entrada e saída, Basic Input-Output System. E ele é localizado na memória flash e EEPROM da própria placa-mãe. Firmware se refere a uma classe de software, a uma solução que vai fornecer a possibilidade de controlar, no nível mais baixo, um determinado hardware. Então, isto é firmware. E o mais importante deles é o BIOS. Então, pensou em entrada e saída, pensou no sistema básico de entrada e saída. Quem é o sistema básico de entrada e saída? É o BIOS. Então, quando o computador é ligado, esse firmware, ou seja, este BIOS, ele realiza testes. Verifica a memória, verifica drives de disco, faz a verificação básica do sistema de entrada e saída. E este procedimento é o quê? É o POST, que é o Power On Self-Test. Então, é realizado todo esse procedimento inicial chamado POST. E estando tudo ok com tudo que ele vai verificar, há prosseguimento do processo de inicialização, que veremos nas próximas aulas. Então, esta é a área de atuação do BIOS, beleza? Ele age como um sistema básico de entrada e saída, realiza, quando o computador é ligado, ele realiza todo um processo de verificação dos dispositivos e este processo é denominado de POST. E estando tudo ok, o processo de inicialização prossegue. Então, aí você tem um exemplo de uma clássica interface de configuração do próprio BIOS. Então, no momento de inicialização do sistema, vai depender do próprio sistema como acessar essa interface, seja pressionando as teclas DEL, ESC, F8, F2, vai depender do próprio BIOS do sistema. E nesta interface, você consegue realizar diversas operações básicas relacionadas à entrada e saída do sistema. Você consegue ativar dispositivos, você consegue desativar dispositivos. E como o BIOS é um firmware de tecnologia mais antiga, ele só vai conseguir realizar boot de sistemas utilizando drives de até 2 terabytes, que é uma limitação do esquema de particionamento que é conhecido como MBR, que é o Master Boot Record. Então, não esqueça isso, dessa limitação de sistemas BIOS. Consegue trabalhar com drives de até 2 terabytes pela limitação imposta pelo MBR, que é um esquema de particionamento que é o Master Boot Record. Nas placas mais modernas, podemos encontrar a evolução natural dele, do BIOS, que é conhecido como UEFI. Então, conforme nós podemos visualizar na figura à direita, hoje em dia, nós temos o EFI, que é o Unified Extensible Firmware Interface, que também é conhecido como EFI. Então, esse firmware, ao contrário do BIOS, que é uma tecnologia mais antiga, consegue, sim, trabalhar com dispositivos com mais de 2 terabytes. Por quê? Porque ele não utiliza o esquema de particionamento MBR como é utilizado pelo BIOS. O EFI, ou UEFI, utiliza o esquema de particionamento conhecido como GPT. Então, ele não tem essa limitação que é imposta pelo MBR. Então, basicamente, quais são as operações que nós podemos efetuar no BIOS em relação ao exame? Você consegue alterar a leitura, a ordem de leitura dos dispositivos de armazenamento. Ou seja, se você tem dois discos rígidos, por exemplo, instalados na sua máquina, você, através do BIOS, consegue especificar qual deve ser a ordem de leitura destes dispositivos. Eu quero que você, eu quero que leia primeiro este dispositivo aqui, porque o sistema que eu quero carregar está neste daqui. Não, eu quero que seja no outro. Então, esta ordem de boot dos discos pode ser efetuada no BIOS, porque o BIOS é quem vai procurar neste dispositivo em questão, pela ordem estabelecida, ele vai pesquisar pelo setor de boot em um dado disco. Então, você especifica, eu quero que você pesquise por este setor de boot neste cara aqui, neste primeiro aqui. Então, é possível especificar uma ordem. Então, podemos ver, por exemplo, nesta imagem aqui, que o primeiro boot device, ou seja, o primeiro dispositivo de boot que está configurado aqui é o CD-ROM. O segundo já é um outro disco rígido. O terceiro é o outro CD-ROM, e assim sucessivamente. Então, não esqueça que o BIOS permite você especificar a ordem de leitura dos dispositivos de armazenamento de massa, para que o BIOS consiga procurar pelo setor de boot em um dado disco, em um dado dispositivo, beleza? Qual vai ser a ordem de procura pelos setores de boot, para que o processo de inicialização ocorra normalmente. No BIOS também é possível habilitar periféricos, desabilitar periféricos, por exemplo, o teclado. Pode ser que em um servidor, por exemplo, não precise ter o mouse e o teclado habilitados. Então, a necessidade é quem vai determinar essa situação. E onde você faz essa habilitação ou desabilitação de periféricos? É no sistema básico de entrada e saída, ou seja, no BIOS. O relógio interno do sistema, o relógio de máquina do sistema, também pode ser configurado no BIOS. Isso é o chamado relógio do hardware para o Linux. Então, a configuração do relógio interno da máquina também pode ser efetuada no BIOS do sistema. Então, são diversas possibilidades e cada sistema BIOS e cada firmware funciona de um jeito. Então, é preciso navegar por esses menus. Isso tudo são menus, tá certo? Então, posiciona, por exemplo, através da seta de navegação sobre um determinado menu, pressionando ENTER, ele já vai acessar um submenu deste menu em questão, tá certo? E qualquer alteração, por exemplo, neste firmware aqui, salvar e sair é F10, tá legal? Então, ESC, ele só sai, tá certo? E também tem a opção aqui de salvar e sair, ou seja, seja pelo atalho ou seja pela própria opção de menu, ou sair sem salvar, tá certo? Mas, para o exame, o que importa é, é no BIOS que eu consigo fazer essas alterações. Habilitar periféricos, desabilitar periféricos, determinar a ordem de leitura dos dispositivos para que o BIOS consiga buscar o setor de boot, e que no BIOS existe a limitação imposta pelo MBR para trabalhar com discos de até 2 TB. mais recentemente foi criado o padrão UEFI, que é uma evolução do BIOS, também conhecido como EFI, que trabalha com outro sistema de particionamento, que é o GPT, e que não possui mais essa limitação de tamanho dos drives, beleza? Então, para o exame é isso que você precisa saber. Até a próxima aula! Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dá um like, e também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal, em algum lugar aqui tem uma logo da DLTec, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal, e sempre que tiver uma novidade, você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DLTec no Facebook. Clica lá, curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais, e você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí pessoal, um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!